Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. O primeiro simpósio interamericano de atendimento e segurança ao turista é realizado em Foz do Iguaçu. Começou a funcionar a nova área de check-in no aeroporto internacional. Saldo de empregos para jovens avança 45% no Paraná no primeiro quadrimestre. O DC Notícias Web está no ar. Música Olá. O primeiro simpósio de atendimento aos turistas recebe especialistas da Colômbia, El Salvador, Estados Unidos, em Foz do Iguaçu. Ao decidir o destino em uma viagem, o quesito principal analisado pelos turistas é a segurança. Com o objetivo de melhorar a experiência de quem visita o Paraná, o simpósio interamericano de segurança no atendimento ao turista reuniu no hotel Recanto, em Foz do Iguaçu, autoridades policiais da Colômbia, El Salvador, Estados Unidos, Paraguai e Argentina, além de três estados da federação. O município de Foz é a única cidade do estado especializada no atendimento aos viajantes. E esta é a oportunidade de trocar experiências e aprimorar as boas práticas já existentes. O primeiro simpósio interamericano de segurança no atendimento ao turista, ele foi concebido a partir exatamente dessa particularidade. A nível do estado do Paraná, nós somos a única força que tem esse atendimento especializado ao turista. Por óbvio, nós residimos na cidade com maior apelo turístico do sul do Brasil, segundo destino turístico do Brasil. E nós entendemos que a segurança pública, ela caminha junto com o turismo para o impulsionamento dos números e que corresponde a um PIB, uma porcentagem muito alta do PIB aqui da nossa região. Nós temos tantas questões importantes a relatar, porque primeiro pelo prestígio, representantes do trade de turismo, da comunidade de Foz do Iguaçu, municípios próximos, isso sem contar com os nossos amigos dos Estados Unidos, El Salvador, Colômbia, Paraguai e Argentina, 13 estados da federação participando conosco, de todas as forças, polícia civil, guardas municipais, polícias militares. Então, um evento que tinha já por objetivo uma discussão técnica, um grande fórum de discussão acerca do tema e que ganha uma qualidade muito grande com a expertise desses atores, que estão aqui conosco discutindo as boas práticas. A ideia é difundir as boas práticas que já estão dando certo aqui em outros estados e até mesmo em outros países. Justamente, uma grande troca. Nós temos boas práticas aqui em Foz do Iguaçu e temos muito a crescer. Muitas boas práticas de outros estados e outros países são muito adequadas para nós. Então, entendermos como, respeitando essas especificidades de cada região, como é que um consegue contribuir com o outro. Durante as palestras e dinâmicas, os mais de 200 participantes trocaram informações sobre as ferramentas utilizadas para garantir a tranquilidade de quem percorre os principais pontos turísticos do estado. Muito importante, muito importante. Eu creio e assumo que é uma necessidade poder ter esse tipo de relacionamento, onde podemos reunirmos todos os profissionais que estão atendendo aos turistas para poder fortalecer e criar uma estratégia, uma aliança estratégica. Bom, para nós, é de grande motivação vir aqui ao Brasil. A invitação era compartilhar experiências, tanto no âmbito da segurança, como na atenção e serviço ao turista. E venimos desde El Salvador, nosso pequeno território em Centro-América, para compartilhar a experiência própria que nós vivemos nos últimos 10 anos com a presidência do nosso mandatário, Nayib Bukele. E o que o El Salvador pode compartilhar com Foz do Iguaçu? Pois estamos contentos de estar aqui, bonitas a experiência e visitar as cataratas do Iguaçu, muito bonitas. Hemos sabido que tem um bom bagagem ecoturístico neste lugar e estamos conhecendo a experiência do Brasil para poder tropicalizar em El Salvador e levar essas ideias e poder implementarlas. O turismo, ele é um lugar com uma história bem contada, um serviço bem emprestado e infraestrutura. O lugar está aqui, Foz do Iguaçu e o Paraná. A história bem contada, nós estamos procurando construir e o serviço bem emprestado, quer dizer, esse serviço que é importantíssimo hoje dentro da área do turismo, que é um grande gerador de emprego, é a segurança. Então, infelizmente, muitos estados e muitos países não têm a segurança que tem hoje o estado do Paraná. Então, utilizando dessa estrutura que o Paraná montou, que demonstra uma sensação de segurança muito grande para as pessoas que vêm para o Paraná, o Paraná é o estado que mais reduziu a criminalidade, é o estado que se porventura um crime acontece, esse é o estado que mais resolve os crimes que aconteceram, a resistibilidade, e isso acaba trazendo o turista, que o turista quer vir em um lugar que ele se sinta seguro. O turista é a indústria da felicidade, ele vem feliz e não quer chegar aqui e encontrar um transtorno. E é um trabalho muito importante, porque o Paraná já tem um batalhão especializado aqui em Foz do Iguaçu no turismo, tem dado resultado e outros estados estão vindo para cá, trocar experiências e levar essa experiência que o Paraná está tendo aqui. Então, é o Paraná mais uma vez sendo vanguarda e a vida da gente é feita de momentos simbólicos, e esse é um momento simbólico de um primeiro evento que eu tenho certeza que vai reverberar, não só para os outros municípios do Paraná, mas para todo o Brasil. Como forma de aumentar a sua capacidade produtiva para ampliar a garantia de fornecimento de vacina antirrábica veterinária, o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, assinou nesta quinta-feira um acordo de cooperação tecnológica para transferência de tecnologia com a empresa argentina. A assinatura foi realizada junto ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior, do Palácio Iguaçu. A seguir, saldo de empregos para jovens avança 45% no Paraná no primeiro quadrimestre. Chegou a sua vez de ser a transformação. Na vida, temos a chance de fazer a diferença todos os dias e sermos cada vez melhores. Seja bem-vindo ao DC, onde conhecimento ganha forma. E o futuro é moldado com inovação e excelência. Ultrapassamos até mesmo as fronteiras das tecnologias. Vestipular o DC, agente sua prova. Na UDC você é global, com parcerias internacionais. Explore o mundo e amplie seus horizontes. A UDC é mais tecnologia, mais criatividade, mais agro e muito mais laboratórios. Escolha um centro universitário do tamanho dos seus sonhos. Estamos de volta com o DC Notícias Web, agora falando que a Argentina inicia o feriado prolongado nesta quinta-feira. A data é comemorada pelo Dia da Bandeira. A Argentina celebra o Dia da Bandeira nesta quinta-feira, dia 20 de junho, com feriado nacional no país. Essa data é comemorada em memória ao herói nacional Manuel Belgrano, responsável por desenhar a bandeira da Argentina. Na sexta-feira, dia 21, os argentinos também terão a oportunidade de descansar ou viajar. Já que essa data foi declarada pelo governador como feriado para fins turísticos. Muitas pessoas procuram Puerto Iguaçu por sua gastronomia, cultura local e, além disso, por ser uma cidade que faz fronteira com Brasil e Paraguai. E esse feriado prolongado é uma oportunidade para os turistas explorarem ainda mais a fronteira. Segundo levantamentos de órgãos como o Ministério de Turismo e de Misiones, a maior parte das viagens de lazer será realizada neste feriado, entre os dias 20 a 23 de junho. Em Puerto Iguaçu, cidade vizinha a Foz do Iguaçu, a expectativa da rede hoteleira para essa data deve superar os 80% de ocupação. O saldo de empregos para jovens aumentou 45% no primeiro quadrimestre de 2024, comparado ao mesmo período de 2023. O Paraná registrou de janeiro a abril de 2024 um saldo de 47.386 novos empregos para trabalhadores com idades entre 18 e 19 anos. Um avanço de 45% em relação ao resultado obtido no mesmo período de 2023, quando 32.684 jovens conseguiram um emprego com carteira assinada no Estado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Com esse desempenho, o Paraná liderou o ranking de empregabilidade na região sul nessa faixa etária, nos quatro primeiros meses do ano, superando os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e, no cenário nacional, o Estado ocupou o terceiro lugar atrás de São Paulo e Minas Gerais. Os setores que mais empregaram jovens entre 18 e 29 anos no Paraná foram os de serviço, com um saldo de 25.211 novos empregos, seguido da indústria, com 13.210 postos de trabalhos formais ocupados pela juventude, e da construção civil, com 3.918 empregos. No próximo bloco, nova estrutura começa a funcionar no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, onde a alegria de viver se mistura com a beleza da natureza e o orgulho de ser iguaçuense transborda em cada coração. Aqui, a felicidade está em cada sorriso, em cada abraço apertado e no calor humano que nos une. Em Foz do Iguaçu, somos mais do que moradores, somos parte de uma história de superação e união. 110 anos de muita história, com a alegria de ser iguaçuenses. Começou a funcionar a nova área de check-in no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Logo no começo da manhã, o movimento era intenso no saguão do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, passageiros embarcando e desembarcando. A entrega do novo check-in modernizou o espaço e ampliou em 30% a capacidade de atendimento aos passageiros. A melhoria faz parte do pacote de obras anunciado pela CCR Aeroportos, um investimento superior a 300 milhões de reais. São obras estruturantes, de melhoria para o conforto e segurança dos passageiros. São grandes obras e essa é uma das primeiras entregas. A gente ainda tem muito mais pela frente. O novo espaço é totalmente climatizado e bem iluminado, o que vai garantir mais conforto aos passageiros. São 36 novos guichês de check-in e uma esteira automatizada para o transporte de bagagens. A gente conta agora com o sistema italiano de transporte dessas bagagens totalmente automatizado, trazendo ainda mais ergonomia, mais conforto também para quem trabalha aqui conosco. Também fazem parte das obras de melhorias a reestruturação na área de embarque e desembarque do aeroporto. Essa área está em obras, a gente vai ter uma nova área de embarque, inclusive para voos internacionais também, no piso superior, com acesso a ponte de embarque, deixando o passageiro ainda mais confortável. É um aeroporto muito mais moderno, justamente como o Foz merece. Então a gente entende que tudo isso vai ser sentido, o passageiro, assim que chegar em Foz do Iguaçu, já vai ser bem recepcionado aqui no nosso aeroporto. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto